Com a chegada das festas de final de ano, o fluxo de veículos de passeios nas rodovias federais aumentam. E para trazer segurança aos usuários, a Polícia Rodoviária Federal irá realizar restrições de veículos de carga em alguns trechos de pistas simples aqui no estado. A partir das 16 horas desta sexta-feira, não podem transitar veículos ou combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial de trânsito ou autorização específica, que tenham peso e dimensão que excedam o comprimento acima de 19 metros e com 57 toneladas de peso total bruto combinado. Na BR-364, as restrições acontecerão apenas nos trechos entre Pedra Preta e Rosário Oeste. As restrições começam hoje e vai até às 22 horas de segunda-feira, 1º de janeiro.